Oi pessoal, eu sou Elisa Fernandes, eu sou chefe de cozinha e eu estou aqui a convite da Flashman para ensinar para vocês uma receita deliciosa de rosca doce, utilizando o fermento biológico seco e o pão certo. Mas calma, se você é dessas pessoas que tem medo de assar pão, fica tranquilo que eu vou te ensinar todos os truques e as diquinhas para nunca mais errar na hora de assar um pão ou uma rosca. Vamos aos ingredientes? A gente vai precisar de meio quilo de farinha de trigo, 50 gramas de açúcar, 240 ml de leite morno ou uma xícara e 80 ml de água, também morna. Além disso, a gente precisa de 60 gramas de manteiga e, é claro, o fermento biológico seco e o pão certo. Fermento biológico seco é um ingrediente que eu sempre tenho na minha dispensa e eu acho muito prático de usar. Bom, porque ele garante um crescimento bastante uniforme e relativamente rápido para os preparos do nosso dia a dia. Se você acha complicado entender a fermentação, fica tranquilo que esse sachezinho aqui de fermento biológico em pó vai ser seu melhor amigo. Mas ele não está sozinho nessa receita hoje. A gente vai usar também o pão certo. O pão certo serve para deixar a nossa massa bem fofinha, macia, perfeita. Então anota aí. Fermento biológico seco, crescimento da massa, pão certo, massinha perfeita, fofinha, macia. Vamos começar a receita? Vou colocar minha farinha aqui no bowl e aqui então a gente vai misturar um sachê de fermento biológico e um sachê de pão certo. E aí a gente mistura e vamos entrar com açúcar. Mas atenção, a gente não pode misturar o açúcar diretamente ao fermento. A ordem dos fatores importa. Primeiro farinha, depois fermento, pão certo e aí então entrou açúcar. Isso porque o açúcar inibe a ação do fermento e a gente quer esse fermento livre para crescer na massa. Então respeita a ordem dos ingredientes na hora de fazer esse preparo. É importante fazer assim ó, para tirar uns gruminhos se eventualmente ficar um pouquinho de açúcar. Passe o dedo para deixar bem lisinho, tudo bem incorporadinho. Porque agora a gente vai entrar com os nossos molhados. O leite, a água, mornos e a manteiga obviamente derretida para incorporar em tudo. E mão na massa. Eu adoro. Para a gente misturar com eficiência, eu gosto de fazer um movimento com os dedos que eu coloco no centro da massa e vou mexendo aos poucos. E depois, assim que criou uma primeira forma, a gente pode ir raspando a farinha que fica na lateral do bowl para incorporar no todo da massa. Vocês vão perceber como essa massa é fofinha. E aí, conforme a gente vai sovando ela, ela vai ficando cada vez mais lisa. Se você preferir na batedeira, dá certo também. É que eu quero mostrar que com as mãos também dá muito certo. Vocês vão perceber que depois de dez minutinhos sovando, a massa fica bem macia, bem gostosa de trabalhar e um pouquinho mais lisa. Eu vou só moldar aqui uma bolinha e aí a gente então vai deixar essa massa descansando por coisa de uma hora. Eu vou só cobrir com um paninho limpo. E aí a gente espera a magia do fermento e do pão certo agirem para daqui uma hora a gente modelar e poder levar a rosca para o forno. Aproveita esse tempinho e já coloca o seu forno para pré-aquecer a 180 graus. Passada uma hora de espera, a nossa massa quase que dobrou de tamanho. Olha só que linda! Ela está prontíssima para ser modelada e ir para o forno. Mas eu imagino que quando você pensa rosca, você pensa naquela rosca trançada, acertei? Se esse é o caso, então eu vou te ensinar a fazer aquela trança bem bonita para quando a nossa rosca crescer, fazer aquele formato tão característico das padarias brasileiras. Então eu vou cortar aqui ao meio. Cada metade eu vou dividir em três partes. Agora o próximo passo é a gente abrir em tirinhas, em cobrinhas mesmo. A gente faz movimentos para frente e para trás, mais do centro. Podem perceber que agora quase não tem mais farinha na minha bancada. Ela não é uma massa grudenta, então não precisa se preocupar de usar muita farinha e acabar deixando a rosca pesada. Pronto! Agora vamos na minha parte favorita, que é trançar efetivamente essas três tirinhas. Vamos lá! Esquerda para o centro, a do centro dá uma ajeitadinha. A da direita foi para o centro, para a gente dar uma ajeitadinha aqui de novo. Vamos seguir de novo colocando a da esquerda para o centro, dá sempre aquela ajeitadinha, até chegar no final, onde a gente vai tentar dar um acabamento aqui para essa rosca não abrir. E aqui vamos de novo fazer a mesma coisa para arrematar. Todas lindas minhas tranças! Agora a gente vai colocar nas formas de bolo inglês que eu tenho aqui. E eu tenho também um pouco de manteiga, que eu já deixei bem molinha assim, para a gente untar. Agora é só a gente colocar a nossa massa no centro da forma e colocar um pouquinho de gema de ovo por cima, para deixar a cor ainda mais bonita quando for assar. Se você não quiser colocar ovo, espaço opcional. Agora é só levar para assar. Nossa rosca já assou 35 minutos, ela está super macia e ela ainda está morna. Com ela ainda morninha, a gente vai fazer aquela finalização que eu sou muito fã, mas que é opcional também, que é com coco fresco, coco raladinho e leite condensado. E aí o calorzinho da rosca vai dar uma leve derretida no leite condensado e vai meio que absorver esse docinho, vai ficar uma delícia. E aí então eu vou colocar aqui na nossa forma para ela esfriar um pouco e aí eu estou pronta para tirar uma fatia para mim. Bom pessoal, essa foi minha receita de rosca. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma receita base que você pode fazer um monte de variações, mas sobretudo não esquecer dessa combinação infalível do fermento biológico seco e do pão certo. Assim você vai garantir suas receitas sempre macias, crescendo bonitinho e ter certeza que seu resultado vai ser sempre ótimo. E você que vai fazer a receita, não esquece de deixar aqui nos comentários como ficou o seu resultado, que eu estou doida para saber. Até a próxima!